Foi encontrada com vida a jovem que estava desaparecida deste sábado no mar do Algarve. A rapariga de 17 anos estava em elevado estado de hipotermia e foi de imediato transportada para o hospital de Faro. Mas já esta manhã a atualização do Estado Clínico revela que está gestada. Entrou no mar por volta das 8 da noite de sábado para fazer paddle surf, com uma prancha, mas sem colete salva-vidas. A partir daí terá começado uma longa história de sobrevivência. O vento forte arrastou a jovem de 17 anos para longe. O pai ainda entrou na água para tentar resgatar a filha, mas não conseguiu. Alertou de imediato as autoridades e começaram as buscas no mar, por terra e por via aérea. Mas Érica Vicente só foi avistada mais de 20 horas depois por um cargueiro de mercadorias que estava a 25 milhas da costa. Terá por isso percorrido cerca de 46 quilómetros no mar. Foi resgatada pela Força Aérea Portuguesa e transportada de helicóptero de imediato para o hospital de Faro. Encontrava-se em elevado estado de hipotermia, segundo o capitão Afonso Martins, do Porto de Vila Real de Santo António. Mas já esta manhã o diretor clínico do hospital Algarvio falou numa jovem tranquila, apesar de algumas dores musculares e que está ainda em fase de hidratação. Das mais de 20 horas que passou apenas de biquíni em cima da prancha, resultaram ainda várias queimaduras. Continua por isso internada sobre vigilância médica, acompanhada pela família que passava férias no Algarve.